Eu já não posso mais ficar naquela história de esperar por você Tantas histórias corriqueiras tem passado no meu coração Tanta coisa diferente tem surgido na minha cabeça E o engraçado é que elas não incluem você Chega de ficar tirando onda com meu coração Chega de ficar dizendo comigo não Chega de ficar pedindo passaporte pro seu coração Chega de ficar cobrando pra me dar amor e atenção Meu bem só quero te esquecer 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 Quantas emoções vivemos por aí Você foi só mais uma já percebi Não quero mais lembrar da dor que me causou Agora que me empurrou Suou Você me deixou com os quatro pneus arreados por você No início foi assim mas agora eu acordei Você me fez sofrer demais nessa ilusão Que um dia eu teria o seu coração Tchau, 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 tchau Meu bem só quero te esquecer Meu bem só quero te esquecer